Onde eu passo é break, onde eu colo é enquadro Eles não aguentam ver um rico favelado Jojo é as caras, roupa, as caras, eles questionam é falso Eles não aguentam ver um preto milionário Eu já fumei o mar, se eu vou sair daqui Eu não quero ver gente estranha Sorriso estampado, todos me veem prateado Observo todos e vejo até um palhaço Uma barra de ferro, vejo na mão desses falsos Por isso nunca vira só se nem olho pro lado Só toma cuidado com quem chama de aliado Nessas ruas escuras, vários manos são cobrados Tô no modal, mas onde passo é mal olhado Negão muito raro, o cordão reflete nos falsos Onde eu passo é break, onde eu colo é enquadro Eles não aguentam ver um rico favelado Jojo é as caras, roupa, as caras, eles questionam é falso Eles não aguentam ver um preto milionário Tipo nego, eu sou raro, eu subo, cê fica bravo Onde passou o comentário, só bicho, fui brecado Agora cê porque tá bravo, eu sou plug real de fato Tipo bitch, mano, eu sou raro Tipo bitch, mano, eu sou raro Tipo bitch, mano, eu sou bravo Tá ligado, mano, isso é plug Tá ligado, mano, isso é plug Eu tava andando na rua, tipo, mano, o Gomes liga Os cop tá embaçando, eu não aguento essa vida Tipo, derruba o sistema que essa merda contamina Voça pra todos os manos que sofrem com a polícia Sabe, eu tô no veneno, mano, quem não se importa? Tipo, é muito dinheiro passando embaixo da porta Esses cara que não liga quando vê criança morta E a desculpa deles é que tava na escolta Eu já fumei o maço, eu vou sair daqui Eu não quero ver gente estranha aqui Eu tô vendo como o que eu estudei no refri Deus abençoe todos os manos que correm por mim Yeah Eu tô no veneno, 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 eu tô no veneno Obrigado.